Olá, meus queridos e minhas queridas! Estamos de volta para a nossa revisão. Iremos rever aquilo que trabalhamos sobre a estética na Idade Média. Vamos lá, então? Estética medieval e a estilização. Vimos durante a aula que a Igreja Católica utilizou-se da pintura e da escultura para fins didáticos, ou seja, para ensinar a religião através das artes. Com isso, as obras de arte assumiram a condição de símbolos, símbolos cristãos, símbolos. As passagens bíblicas que manifestavam a natureza divina e canalizavam a devoção do homem para a divindade suprema que é Deus. Com isso, a postura naturalista, o naturalismo, foi abandonado em prol dessa estilização. Porque a estilização respondia melhor à necessidade de universalização dos princípios da religião cristã. Dentre as quais, a arte bizantina é um exemplo dessa estilização. Mantido as suas características próprias, tanto no Ocidente quanto no Império Bizantino, prevaleceu a ideia de que a beleza não era um valor independente dos outros, mas o refugir da verdade no símbolo. Fizemos uma comparação entre a Idade Antiga e a Idade Média. Aqui não é moderna, é média, viu pessoal? Na Idade Antiga, a filosofia trata a arte do ponto de vista da poética, tendo como fonte de inspiração o naturalismo. Na Idade Média, vou colocar aqui, isso passou despercebido, na Idade Média, a filosofia trata as artes do ponto de vista da estética, seguindo o princípio da estilização. Vamos ver agora a estética segundo o pensamento de Aurélio Agostinho. Para ele, a percepção da beleza está na interioridade e na exterioridade, onde o homem está inserido, ou seja, é um olhar para si e um olhar para aquilo que é a criação de Deus, tudo aquilo que Deus criou. A beleza de qualquer objeto material está na harmonia das partes, unida a certa suavidade e cor. Percorrendo o caminho da interioridade e da exterioridade, para chegar a uma visão ampla sobre o belo e a beleza, através de sua interferência no itinerário do homem, Agostinho, ele percebe a necessidade de contemplar tudo aquilo que Deus criou. A estética em Tomás de Aquino. Tomás de Aquino foi um realista e um objetivista. Ele buscou sempre a essência da beleza, olha só, a essência da beleza está no objeto. Seja este pertencente ao universo da arte ou da natureza. Beleza é aquele bem que é aprazível somente por ser um bem. Para ele, a arte é virtude, porque tudo isso nos direciona ao Criador. Pessoal, seguinte, agora vocês vão para a atividade de sala e daqui a pouco a gente retorna para a nossa correção. Ok? Até mais! E então, conseguiram responder as questões de forma correta? Acredito que não tenham sido questões tão difíceis assim, não é? Eu espero que vocês tenham acertado todas. Agora, se ficou qualquer dúvida, a gente vai verificar agora nesse nosso momento de tirando as dúvidas. Então, vamos ver qual é a primeira questão aí. Questão número 1. Percorrendo o caminho, olha só, já temos um direcionamento aqui. Percorrendo o caminho da interioridade e da exterioridade, para chegar a uma visão ampla sobre o belo e a beleza, não como um conceito, mas através de sua interferência no itinerário do homem. Olha só, temos esse direcionamento. Esse pensamento acerca da estética medieval pertence a qual pensador, a qual filósofo? Seria a alternativa A, Platão? Ou seria a alternativa B, Agostinho? A C, por sua vez, diz que seria Aristóteles. A D diz que seria Maquiavel. E a alternativa E, diz que seria Sócrates. Pessoal, olha só, esse pensamento acerca da estética medieval, então, estamos trabalhando a estética medieval. Platão, ele é um filósofo medieval? Não. Então, em questão de eliminação, já temos aí Agostinho, já no páreo. Aristóteles, ele é um filósofo medieval? Não. Platão e Aristóteles são lá da filosofia antiga. Maquiavel, ele é medieval? Não. Maquiavel, ele é ali da Idade Moderna. Sócrates, ele é medieval? Também não. Ele é da filosofia antiga. Então, resposta correta para essa questão, por eliminação, a única alternativa que nos resta é a alternativa B. Quem respondeu B, parabéns. Agora, quem não respondeu, era só ter ido por esse processo de eliminação. Sócrates, Platão e Aristóteles pertencem à filosofia antiga. Então, não tem como eles serem da Idade Média. Maquiavel, ele é da Idade Moderna. Então, a única alternativa que nos resta pertencente ao período medieval é o filósofo Aurélio Agostinho, ou também conhecido como Santo Agostinho. Vamos, então, para a questão número 2. Se ligue aí, pessoal. No período da Idade Média, olha só. A Igreja Católica utilizou-se da pintura e da escultura para fins didáticos, ou seja, para ensinar a religião. Diante disso, as obras de arte assumiram a condição de que? Alternativa A. Músicas suaves que apaziguavam os ânimos da época. Alternativa B. Simples peças ou pinturas sem valores comerciais e estéticos. Será que eram simples peças? Ou seria a alternativa C? Símbolos que manifestavam a natureza divina e canalizavam a devoção do homem para a divindade suprema. Ou seria D? Alternativa D. Peças teatrais que serviam para entreter as pessoas da época. Ou seria a alternativa E. Não assumiram nenhum tipo de condição. E aí, pessoal? A pintura e a escultura, lá na Idade Média, elas serviam como um fim didático. Ou seja, é como eu falei lá durante a aula. Na Idade Média, a maioria das pessoas não sabiam nem ler e nem escrever. Principalmente, entre eles, reis, rainhas e muitos nobres. Não sabiam ler e escrever. Os únicos letrados naquela época eram, geralmente, aquelas pessoas que estavam ligadas à igreja. Padres, religiosos, os monges. Então, essas pessoas, elas eram instruídas a aprenderem a ler e a escrever. E outra coisa, a língua oficial da igreja era o latim. Toda missa era rezada em latim e a escritura sagrada, ela era escrita em latim. E a grande questão é, em uma época em que as pessoas, a grande maioria, não sabia ler e escrever e a língua oficial da igreja era o latim, Para que que serviam as pinturas? Elas tinham fins didáticos, para ensinar a religião. E isso era importante para quê? A arte, nesse momento, assume a condição de quê? Vamos ver a resposta correta. E eu tenho quase certeza que todos acertaram. E espero que todos tenham acertado. Porque a alternativa correta é a alternativa C. As obras de arte assumiram a condição de símbolos que manifestavam a natureza divina e canalizavam a devoção do homem para a divindade suprema. Então, através da arte, o homem, aquelas pessoas que não tinham conhecimentos intelectuais, ou seja, que não sabiam nem ler e nem escrever, Então, através da arte, elas começaram a ter uma noção do que estava escrito nas Sagradas Escrituras e do que as Sagradas Escrituras queriam de cada um de nós e querem até hoje. Então, se a sua vida, vamos pensar lá na Idade Média e vamos pensar hoje também, Se a nossa vida, se aquilo que está lá na Bíblia é uma forma, é um ensinamento para mim, é uma forma de vida, dentro do período medieval, eu estou direcionando a minha vida para Deus. Agora, se, mesmo conhecendo as Sagradas Escrituras, as minhas atitudes são contrárias àquilo que está nas Escrituras Sagradas, é como se eu estivesse me afastando de Deus. E, para isso, lá na Idade Média, toda vez que eu estou me afastando de Deus, eu estou direcionando a minha vida para o inferno. Então, o inferno era muito presente lá na Idade Média, o céu e o inferno. Ou seja, se eu direciono a minha vida para Deus, eu herdarei o céu. Agora, se eu não direciono a minha vida para Deus, eu herdarei o inferno. Mas, cada um era livre, cada um tinha o livre-arbítrio para determinar qual caminho você vai seguir. E isso era muito forte lá entre os medievais. E espero que continue sendo forte nos dias de hoje. Certinho, pessoal? Vamos agora para o Se Liga no Enem, como vocês já sabem. Trazemos sempre uma questão que vá preparando vocês para o momento em que vocês irão fazer o Enem. Esse ano vai ter o Enem, mas ano que vem vai ser para valer. Terceiro ano, então, é o Enem para valer. Então, vamos nos preparando desde já, ok? Se liga no Enem aí, galera. Vamos ver a questão que temos aí. Veja a notícia abaixo e responde o que se pede. Rondônia Rural Show abre espaço para o artesanato rondoniense. Essa matéria é do dia 23 de abril de 2018. Considerada a maior feira de divulgação do agronegócio da região norte, a Rondônia Rural Show, que espera movimentar mais de 100 milhões em negócios em sua próxima edição, também se consolida como espaço para a exposição, divulgação e comercialização do artesanato rondoniense. O artesanato indígena tem destaque no evento. Olha só! O artesanato indígena tem destaque no evento. Completou as inscrições para a participação de 90 artesãos que processam produtos variados em couro, madeira, tecido, fibras vegetais, sementes, cipóis, que são transformados em móveis, roupas, brinquedos, utensílios domésticos e acessórios para a decoração. Diante disso, fica claro que os órgãos públicos, ao oferecer apoio aos artesãos de Rondônia, vêm buscando o quê? Alternativa A. Apenas a divulgação pública? Alternativa B. Produzir artes e competir com os artesãos indígenas? Alternativa C. Dificultar a vida dos artistas no nosso estado? Alternativa D. Não apoiar os artesãos de Rondônia? Ou seria a alternativa E. Apoiar a arte estética em nosso estado? E aí? Qual a resposta correta para essa questão? Trouxemos aqui um evento que é comum no nosso estado, a Rondônia Rural Show, da qual vêm pessoas de diversos estados, até de outros países, contemplarem esse evento. E que ele é muito importante para a nossa sociedade, tanto em questões financeiras, como também para mostrar Rondônia para o Brasil e para o mundo. E além disso, mostrar muito da nossa cultura. Então, a cultura indígena, ela está presente também. A cultura quilombola está presente, ou seja, mostrar para o mundo quem nós somos. Mostrar para o mundo os povos que habitam em nosso território rondoniense. Então, qual é a finalidade? Diante disso, fica claro que os órgãos públicos, ao oferecer apoio aos artesãos de Rondônia, vêm buscando o quê? A alternativa correta para essa questão é a alternativa E. E apoiar a estética em nosso estado de Rondônia. Olha só, no caso, a estética aqui seria a estética indígena, a arte indígena. Ou seja, mostrar para o mundo como são os nossos indígenas aqui em nosso território. Pessoal, vamos agora para a questão de número 4. No âmbito da estética da Idade Média, no âmbito da estética na Idade Média, por que a postura naturalista, por que o naturalismo, ele foi abandonado em prol da estilização? Resposta correta, como vocês já viram, por que a estilização respondia melhor à necessidade de universalização dos princípios da religião cristã. O que era a arte naturalista? Era mostrar o mundo, mostrar as coisas. Por que ela foi abandonada na Idade Média? Porque sentiu-se lá no período medieval a necessidade de catequizar as pessoas através da arte. Então, abandona-se o naturalismo e entra a estilização, ou seja, a arte sagrada, que através da pintura e das esculturas, das inúmeras pinturas, pinturas essas, como já falei durante a aula, e volto a ressaltar aqui, pinturas de momentos bíblicos. Foi através das pinturas e das esculturas que as pessoas começaram a ter uma ideia do que estava escrito na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras. Jesus, no Jardim das Oliveiras, ou as Bodas de Caná, a Anunciação, ou ali o próprio Gênesis, a criação do homem, do Universo. Então, tudo isso, a arte sacra representou através da pintura e das esculturas. E foi justamente através disso que as pessoas começaram a conhecer as Sagradas Escrituras e, a partir da pintura e da escultura, elas começaram a direcionar a sua vida de forma mais intensa para Deus. Pessoal, estamos encerrando por aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, já vamos dar um pulo. Vimos a estética antiga, a estética medieval. Agora, vamos dar um pulo lá para a Idade Moderna. Mas isso é para a próxima aula. Certinho, pessoal? Até a próxima!